E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa! Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, por quê? Mano, o negócio é o seguinte, hoje eu tô aqui numa loja de carros que se chama Boca Mafra aqui na cidade de Balneário Camboriú, na cidade da praia em que eu tô viajando e gente, vocês tá ligado aí que esse ano não começou muito bem pra mim na parte do R8, né mano? Porque houve um imprevisto com o R8 e eu tô sem o meu carro, meu carro ele tá arrumando, ele tá ficando pronto tá quase pronto, mas eu confesso pra vocês que eu já tenho um projeto que tá em mente, tá ligado? Que vai funcionar pra este ano, que no caso vai ser comprar um carro novo porque o R8, mano, é uma nave, é um carro que é um sonho de consumo mas eu pretendo até final do ano trocar ele por outro carro e eu acho, mano, que eu tô no lugar certo vocês estão vendo aqui o tanto de carro que tem aqui olha esse tanto aqui de Porsche, galera é uma mais bonita que a outra tem a branca, tem a cinza, tá ligado? tem a Cayenne, tem a 911, tá ligado? quer ver a 911? os entendedores entenderão aqui essa daqui, ó, tem a 911 tem essa daqui também, ó, modelo carreira mano, se é louco, filho aqui, mano, só tem nave, galera tem até esse carro raro aqui, ó acho que eu já devo ter mostrado outro dia esse aqui é um Lotus, tá ligado? ó, raiz desse carro aqui e eu tô conversando aqui, mano, com o Felipe que é um vendedor aqui da loja o Felipe é bem parceiro, ele tá mostrando aqui pra mim inclusive, se você vir aqui na loja, mano comprar um carro com ele, fala que vem por mim que ele vai te dar aí um bônus especial, beleza? o Felipe tá me mostrando ali uma novidade ali tem um forte potencial pra ser o carro novo de até final do ano, né, Felipe? olha, eu acho que antes mesmo pode ser antes, pode ser antes mas nunca sabe, né? depende como o vento bater, sabe? na popa do barco tem que ventar o barco andar vai dar um ciclone tem que ventar é, torce pra um ciclone, então mas, hein, que carro que é aquele ali que você me mostrou? vamos mostrar ele pra galera? SLC SLC o Ian já tá aqui brisando tá ligado? asa de gaivota famosa você é louco, rapaziada que motor que é esse aí? cada um explicado 6.3 AMG assinatura exclusiva biturbo o carro é fantástico dá quantos cavalinhos de potência ele? ah, uns 585 mais ou menos nossa senhora é mais forte que o R8 então isso aí é paulada mano, deixa eu dar uma entrada aqui pra ver olha isso, galera o que vocês acham? dá até mesmo bater a perna aqui e riscar não, entra aqui assim, olha vem aqui só escorrega caraca moleque que nave, hein, tio? olha isso olha os bancos vermelhos tem espaço aqui atrás o motor tá quente posso dar uma aceleradinha? pode dar uma aceleradinha vamos ver pode dar uma olhada no motor, Felipe? vamos olhar o motor vamos abrir o motor pra não ir olhar é aqui que abre é aqui moleque do céu o Felipe vai conseguir vender esse carro pra mim desse jeito, hein, mano? desse jeito vou ter que voltar pra buscar essa Mercedes nossa senhora eita pego olha o tamanho disso, velho nossa senhora tá louco olha dá uma acelerada lá pra mim ver o barulho daqui lá de fora rapaziada do céu mano, olha isso você é louco esse carro aqui eu lembro do Need for Speed Most Wanted já jogaram Need for Speed? então olha isso você é louco eu sou apaixonado nesse carro vocês não estão entendendo esse carro meio que faz parte da minha infância porque eu gostava muito dele no jogo eram os melhores carros do jogo e eu confesso pra vocês esse aqui mexe comigo, velho esse tá afismado ah, nunca vi carro dentro da minha vida é louco você é doido compra, maiquinho, compra o quê? compra, compra quem sabe, né? quem sabe, quem sabe olha só olha só olha só olha isso ah, não sabe que se correr com ela assim, ela voa? mas tinha que vai ter em Londrina ou em qualquer lugar do Brasil um carro desse, velho é difícil de encontrar um desse, né? balneário só tem essa só tem essa? só tem essa? caraca, mas é diferenciada mesmo, hein? e outro carro é sério olha o tamanho do capu olha o tamanho desse capu mano, é muito grande 3 metros ó 6.3 um motor nem anda, né, mano? nem corre vou fazer o seguinte vamos vamos dar uma olhada aqui em uma outra possível nave que o Felipe até deu a ideia tipo como eu tenho o R8 é um carro que eu gosto muito mas eu quero trocar até o final do ano ele comentou aqui pra mim sobre o novo R8 2021 esse aqui 2021 vamos dar uma olhada esse carro aqui é uma exclusividade que até maio ele é fabricado no motor V10 depois não vem mais o motor V10 então tu vai ter um carro depois vai virar o que? você sabe? ainda não tem a Audi não decretou o que vai fazer e a Lambo também vai sair o V10 de linha o V10 não vai sair mais então vai ser um carro exclusivo então será que vai vir tudo V12? não sei se vai vir o V12 ou se vai vir em baixa nitragem com alta potência que é o que eles estão fazendo agora tecnologia híbrida e tudo mais então tem coisa nova pra vir olha aí rapaziada aqui o R8 dos novos mano olha o escapão dele ali tá no original mesmo assim ele já tem um barulho assim diferente cadê a maçaneta? a maçaneta tá em algum lugar aqui aqui por dentro a maçaneta ele baixa já bate a porta já abre com tudo aqui essa cara é brincadeira a porta da R8 com a frente da Mercedes rara vira uma paçoquinha vamos entrar aqui pra vir ver gente ó mano ai papai você é louco os bancão dele o volante coisa mais linda esse volante você é doido já tá no esporte? já tá deixa eu ver aqui apertou deu uma mudada vixe Maria ué mas parece que ele ligou uma rocha ele tá acalmando ó louco tem pop de fábrica já? o que é isso original o louco você é doido tem as duas opções agora eu acho que eu porque confundo de verdade agora eu tô vendo que eu vou fazer negócio com o teu R8 também vou pegar o teu R8 na troca o que? aí eu tô vendo o negócio de verdade conversando com a gente mano eu não sabia Felipe que ele tinha esse estralo aí de fábrica caraca velho negócio que boca vou pegar o R8 bonita de coisa vamos fazer um negócio bom aí pra ti mano caraca galera o que vocês acham aí comentei deixa aí nos comentários aí tem o azul e tem o branco o branco faz a mesma coisa estrala também com o branco tudo você é doido e o azul é o seguinte o azul tem aqui ó acabamento é preto brilho já nas argolas tudo de fábrica nada foi feito o escape também é preto brilhante e as rodas são diamantadas com preto brilhante então é o diferencial que tu vai ter nesse carro aqui né nossa senhora ou o que diferencia um do outro e a interna a interna desse aqui as costuras são no azul ali ó tem um azul mais clarinho mas é um azul assim acinzentado vamos dar uma olhada no outro ali por dentro olha o para-choque dele aquele nervoso vamos ver aqui dentro nossa esse aqui também não tem que te falar essa cor nossa mas a interna desse e eu acho a interna assim mais bonita sabia? qual que você prefere? a interna desse tu acha mais claro ou mais escura? eu acho que lá é escura é escura? é a tonalidade de combinação lá o azul com o preto é top as rodas ali ó olha o diferencial cresce o carro o carro fica é agora que eu estou percebendo mesmo esse aqui está com as rodas prata as rodas prata e esse está com as rodas pretas os dois é tão bonito que não é nem reparou né mas nenhum deles tem o que o seu tem Mike olha isso aqui o que? o biquinho da Audi biquinho que você comprou pra mim? eu deixo tirar daquele lá ele comprou um biquinho pra mim ele falou que esse é raro entendeu? ninguém tem um biquinho igual aquele e se eu falar pra ti que esse aqui tinha foi tirado 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 o biquinho tem essa aqui também essa aqui nossa senhora é RSQ8 essa? é RSQ8 essa 2020 também aí aí rapaziada vocês gostam de SUV? eu acho massa tá ligado? mas eu não sei se eu trocaria pelo R8 não sei não sei eu acho da hora mas eu não sei se eu trocaria olha isso nave hein sabe uma coisa que eu acho que eu posso acabar trocando primeiro do que é o R8? a caminhonete aquela ali ó uma Ford com corrente viu? é galera a pessoa trocar maroc nessa sério mano eu acho essa caminhonete muito louca mano muito louca muito louca mesmo só que tem que ir lá na autoescola tem que mudar a carteira né tem que tirar a carteira C tem que tirar a carteira C é caminho até o imposto é mais barato aí nossa muda de R8 acho que eu já mostrei por dentro pra vocês no outro vídeo dá só hein olha a palinha olha aí pra vocês verem olha o tamanho dela por dentro olha o painelzão aqui o console que tem ali tem nem o que falar né mano deve ser muito mais caminhonete que a marota bom vou fazer o seguinte mano vou trocar mais uma ideia com o Felipe aqui ele vai me mostrar mais algumas coisas e deixa aí nos comentários o que vocês acham vocês acham que eu devo ir atrás um outro modelo de carro devo pedir pro Felipe me ajudar a encontrar um outro modelo ou esse R8 dos novo aqui ou a Mercedes ali 6.3 SLC aquela ali né SLS deixa aí nos comentários vou estar lendo comentários de todo mundo já se inscreve aqui no canal também pra você não perder nenhum vídeo segue meu brother lá no Instagram ele tá sempre publicando as coisas de carro lá sempre segue a loja também a loja tem um Instagram exclusivo ali sempre fortalecendo nós aí sempre tamo junto e bom eu venho nessa muito obrigado todo mundo e até o próximo vídeo é nóis valeu fui fui é dói é dói é dói Tchau.